Os curativos nós somos tijolos vivos na construção do país Trabalhar eu acho bom, porque o barro amassa, a argamassa, a nossa massa Amaldo não perdeu o tom, igual a Santos Dumont que fez o 14 bis Depois voou em Paris com seus sonhos positivos Nós somos tijolos vivos na construção do país Esse país de valor, construído pela gente, pelo homem inteligente O preto que tem na cor, da forma do cantador Niro, você e Diniz, de Francisco, de Assis Sem ter pontos negativos, nós somos tijolos vivos na construção do país Sem ter pontos negativos, nós somos tijolos vivos na construção do país Sem ter pontos negativos, nós somos tijolos vivos na construção do país